Fala galera, aqui é o Alencar trazendo mais um vídeo pra vocês e esse é o boneco que eu prometi pra vocês, como os outros também é o boneco do Thor, que eu costumizei, ele era bem, bem, acho que dos mais seis pois ele era muito, tipo, tudo preto, não tinha muito detalhe tudo sei que era preto, algumas coisas eram prata, mas era um prata feio isso não era nada pintado, o cabelo dele era laranja, era uma laranja brilhante laranja plástica, sabe, muito brilhante então eu comecei pelo Mioneer aqui entrei o cabo de marrom e o milímetro de prato era muito difícil vou tirar a capa dele aqui pra mostrar a articulação a capa dele, sei lá porque, minha câmera faz isso, parece que é laranja, mas não é tem uma escurecida aqui a capa dele, sério, é muito bonita tipo, não é aquelas que eles usam muito bonita tipo assim, o Visão que eu comprei, ele tem uma capa que também é capa de um piccolo também é uma capa que eles reutilizam que era do Superman, que era não sei o que porque essa capa aqui é só do Thor tanto que encaixa o único pras costas dele e essa capa, ela é uma cópia da capa que vem nesse Thor original que é o Marvel Sarex bem difícil de entender, mas é isso não sei pelo rosto dele aqui vocês podem ver, eu pintei tudo de amarelo aqui ó tem um lacinho esse cabelo é muito bem esculpido na minha opinião depois eu tampei aqui o peito dele eu fui fazendo os detalhes em preto que tem aqui na roupa dele aqui eu não pintei né, até porque não é necessário ele usar a capa eu fui fazendo os detalhes em azul e depois eu fui com prata aqui depois é um, como a gente fala, um cinza que eu tenho acho que eu já mostrei eu mesmo que eu pintei um Android aqui também e aqui um vermelho aqui com umas cordas pra segurar a bota dele acho bem legal essa roupa dele e aqui se vocês puderem me falar de que roupa é esse filme aqui do Thor que roupa é o trajo vocês entenderam de que filme é? me falem nos comentários vou mostrar as articulações então estou dizendo bem 180, acho que até menos na cabeça já que o cabelo dele atrapalha o braço dele só vai até aqui e aqui você vê a perna dele vai só até aqui mesmo e aqui e o joelho dele dobra então não dá pra fazer muita pose com ele tem inscritos aí me pedindo pra fazer vídeo mostrando a articulação não se preocupem eu estava fazendo isso antes de vocês me pedirem já um vídeo pra mostrar como se faz a articulação o capa dele é meio difícil de encaixar tem que levantar o cabelo tá e colocar aqui mas fica muito bonito como vocês podem ver e o Thor eu sei lá ele é meio estranho sabe tipo o braço dele tamanho da perna mas o corpo em si a escultura é um dos melhores que eu já vi porque é muito parecido não é igual aqueles bonecos que tu pega que vai começando a pintar é quando tu vê tipo assim caraca nada a ver tipo assim tem detalhes que não tem no falso mas tem no original mesmo os dois sendo inspirados no mesmo filme ah e mais uma pergunta pra vocês eu terminei já o falcão só que o falcão eu não comprei as asas dele que é pegado do titan hero que é aqueles grandão vocês querem que eu faça o vídeo dele? porque eu vou fazer mais um quando eu comprar as asas vai nos comentários beleza? então até o próximo vídeo fui! tchau 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 tchau